Bom dia a todos. Vamos dar início à 43ª reunião pública ordinária da diretoria. Nós temos coro de quatro diretores, portanto, podemos fazer essa reunião. Eu iniciaria com a aprovação das atas das reuniões anteriores, a 42ª reunião ordinária, a 12ª reunião pública extraordinária. Então, caso não tenha nenhuma observação dos diretores, nós consideramos aprovado. Solicito ao secretário-geral que informe a sequência dos ovos a serem proferidos hoje. Eu inicialmente informo que os itens de número 12 e 23 foram retirados de pauta. Informa a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral substituto. São dos itens 1, 4, 5, 6, 8, 9 e o item 13. De forma que possa chamar o item de número 1, processo 48.500, 73.53, 2014 e 61. Solicitação das linhas de Xingu, transmissora de energia SA, linhas de Macapá, transmissora de energia SA, Manaus, transmissora de energia SA, para ampliação ou alteração do período de carência dos equipamentos relacionados, respectivamente nos contratos de concessão número 8, 9 e 10 de 2008. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A resolução normativa 270, de 26 de junho de 2007, estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações. Em 31 de março de 2008, foi publicada a edital número 004-2008, onde constam os lotes A, B e C, referentes à licitação para construção, operação e manutenção das instalações relacionadas à interligação Tucuruí, Macapá, Manaus. A resolução normativa 454, de 18 de outubro de 2011, estabelece os critérios e condições para a entrada em operação comercial de reforço de ampliações e instalações de transmissão a serem integrados ao Sistema Integrado Nacional. A tabela 1 mostra as concessionárias e as cartas por meio das quais a empresa solicitou ao INS a emissão do Termo de Liberação Parcial TLP ou Definitivo TLD. Nas cartas, há uma solicitação de cada uma das empresas, a data da solicitação, o termo de liberação solicitado e as observações com relação à declaração de cada termo. No gráfico, em 19 de março de 2013, por meio da carta 331-100-2013, o INS encaminha informações à AMTE sobre a emissão de termos de liberação para testes, TLT, para instalações constantes de seu contrato de concessão em função de pendências impeditivas de terceiro. Em 25 de junho de 2013, por meio da carta 0752-100-2013, o INS encaminha o primeiro TLP referente ao contrato de concessão nº 010-2008 da MTE. Em 23 de julho de 2013, por meio da carta 871-100-2013 e 875-100-2013, o INS encaminha o anel TLP referente ao respectivo contrato de concessão nº 09 referente à LMTE e o nº 08 de 2008 referente à LXTE. E aí, indicado os termos que estabelece a portaria 258. Em 14 de agosto de 2013, por meio da carta 0969-100-2013, Então, deixa eu ver o que é que colocaram aqui. Desculpa. Tá, ok. Então, desculpe aqui, eu vou... Essa parte inicial eu já apresentei. Eu vou só destacar aqui, na figura 1, os trechos referentes à LXTE, Tucuruí, Xingu, Jurupari, o trecho referente à LMTE, que vai de Jurupari, Aoriximira, a Macapá, e o trecho referente à MTE, de Aoriximira até Itacoara, Manaus. Eu, já que eu li aquela parte inicial da lota técnica, eu vou... A partir do item 2, entre março e julho de 2013, as obras de interligação realizadas pelas três transnissuras tiveram seus primeiros equipamentos analisados, sendo da início comercial aos impedimentos com recebimento de receita pelas concessionárias. Em 18 de novembro de 2013, a MTE encaminhou anel à carta CEMTE-DT077-2013, solicitando que o período de carência de seus equipamentos sejam estendidos até o momento em que estes operem com valor de potência ativa mais adequada. Em 25 e 26 de 11 de 2013, a MTE e a LXTE-Z encaminharam respectivamente anel às cartas a MTE 258-13-LXTE 152-13, solicitando que a aplicação do respectivo período de carência para aplicação de eventuais parcelas variáveis por disponibilidade, ou seja, o PVI, ocorra a partir da data da plena e efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessária à interligação plena do sistema de transmissão com a atribuição, ou seja, obra de fronteira da distribuidora. Com o objetivo de analisar o desempenho inicial da interligação Tucuruí-Macapá-Manaus em 16 de janeiro de 2014 e por meio do ofício nº 010-2014, a SRT foi solicitada ao Operador Nacional do Sistema, a ONS, o envio de informações referentes aos valores semanais de máximo intercâmbio praticados da interligação desde a sua entrada em operação comercial e as apurações realizadas desde a entrada em operação sob a disponibilidade das funções de transmissão de cada contrato. O ONS respondeu ao ofício da SRT em 12 de fevereiro através da carta 0171-100-2014, tendo a SRT solicitado informações complementares através do ofício 079, as quais foram prestadas em 15 de abril por meio da carta ONS 01546-100-2014. em 8 de maio de 2014, a SRT emitiu nota técnica nº 144, na qual analisa o assunto e em 12 de maio de 2014, o processo foi distribuído. Os agentes foram recebidos pela minha assessoria entre junho e julho de 2014 e apresentaram complementações de seus pleitos entre julho e setembro de 2014, a relatório, procuradoria. Há um pedido de sustentação oral, de forma que convido o doutor João Fidalgo e o doutor Roberto Nogueira, representantes da linha de Xingu e da linha de Macapá. Bom dia a todos. Bem, o que motivou o pedido de solicitação da ampliação no período de carência para os três contratos, por parte das três concessionárias, foi basicamente o fato de que até o momento não foram encontradas condições operativas que no mínimo refletissem os estudos de planejamento que embasaram o processo licitatório. Então, o instrumento de convocação, que é o edital, ele especificava um certo carregamento para essas linhas máximas, que foi objeto de todos os estudos elétricos, foram submetidos e aprovados pela SCT ANEL junto com o ANS e basearam a especificação daqueles equipamentos. O que acontece é que nós estamos diante de um problema que os equipamentos, a corrente que está passando no sistema, ela é incapaz de sensibilizar os compensadores estáticos, os bancos de capacitores séries, os reatores e até alguns equipamentos de transformação. Então, esse período de carência, pelo qual se faz necessário para testes, que historicamente tem sido previsto desde os contratos de concessão em 1999, posteriormente foi regulado pela resolução 270, ele não pôde ser usado na sua plenitude. Uma série de custos extras vão ter que ser suportados pelas concessionárias em virtude disso. O período de garantia não pôde ser efetivamente utilizado para testes e a gente gostaria de sensibilizar a diretoria da ANEL no sentido de que esse fato fugiu a gestão das transmissoras. e dessa maneira solicitar essa prorrogação para que fosse possível testar de maneira mais acurada esses equipamentos. Um outro ponto que demandou interesse aqui da nossa parte ou causou estranheza foi o fato de existir um comando que é uma portaria 258 do Ministério de Minas e Energia que dispõe sobre a interligação dos sistemas interligados. Vamos tomar a liberdade de adiantar a apresentação para chegar na portaria. E ele foi só sucintamente relatado na nota técnica mas não houve um aprofundamento na análise de um direito subjetivo dessa questão. O artigo 1º dispõe que a interligação dos sistemas isolados ou sistema interligado nacional fica condicionada à efetiva operação comercial das instalações de transmissão. necessárias à interligação plena dos sistemas inclusive as instalações de âmbito da distribuição com atendimento de condições técnicas equivalentes às do sistema nacional conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Parágrafo único. Até a operação comercial de que trato capte o sistema em processo de interligação permanecerá sobre as regras dos sistemas isolados. Então eu gostaria de questionar qual o entendimento da ANEL no tocante às transmissoras nesse caso. Na própria manifestação que foi citada no parágrafo 6 do voto do relator está explícita a carta 171 do Operador Nacional do Sistema onde o doutor Hermes Schiff ele ressalta no parágrafo 2 que cabe destacar que esse sistema de transmissão encontra-se ainda não plenamente explorado em termos de sua capacidade de transporte de energia tendo em vista a fase inicial caracterizada como experimental ou de infância bem como a necessidade de complementação de obras em curso pelo pleno escoamento no centro de consumos Manaus e Macapá no caso ele não citou. Então senhores aqui nada mais trata-se do que o próprio período de carência que não foi suficiente ou a condição operacional operativa não foi observada durante esse período que novamente fugiu a gestão da transmissora. O engenheiro Roberto é gerente de operação da concessionária e ele vai continuar a apresentação. Obrigado. Bom dia senhores. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a questão operativa atual do sistema desde a sua entrada em operação. O sistema atualmente desde a entrada em operação o carregamento máximo observado foi de 256 megawatts no sistema de 500 KV sendo um valor médio apurado desde a entrada em operação de apenas 130 megawatts. É importante ressaltar que a capacidade total dos dois circuitos de 500 KV segundo o digital é de 4.800 megawatts. No 230 os circuitos operaram em vazio desde outubro quando em outubro houve a integração de agentes geradores no 230. Mas até outubro operou com os terminais em aberto. O que a gente pode observar se a gente for analisar esses valores a gente tem o valor médio de carregamento observado foi da ordem de 2,5% da capacidade de transmissão dos ativos. Se a gente for analisar a capacidade máxima esse valor está da ordem de 5%. Então considerando a máxima a máxima operação não chegou a 5% da capacidade do sistema. E a gente pode observar por esse gráfico a notória o notório gap entre a condição operativa e a condição projetada e definida pelo edital. Pode avançar por favor? Com relação à linha de transmissão o baixo fluxo de potência impede que a gente detecte mais facilmente a questão de pontos quentes e por sua vez a questão da detecção do atendimento das distâncias de segurança com relação aos diversos obstáculos atravessados pela linha de transmissão ou na condição próxima do carregamento nominal. No quanto aos bancos de capacitores os carregamentos são menos da ordem de 10% e há muitos bancos operando a maioria dos bancos opera predominantemente bypassados desde a entrada de operação o que impediu e impede a avaliação adequada da operação desses equipamentos. No que se refere aos reatores a gente tem a gente é impedido de avaliar a situação da condição do regime normal de operação de temperatura uma vez que os reatores estão sendo maximamente sendo solicitados devido a questão do baixo fluxo de potência e da alta tensão operativa e não respeitando a questão os reatores não estão operando dentro da condição do ciclo térmico de carga ao qual foi dimensionado. os transformadores por sua vez estavam operando em aberto desde a sua entrada de operação todos os transformadores então isso impede qualquer avaliação do ciclo térmico e da troca de calor do equipamento e do sistema de resfriamento. o próximo slide por favor com relação aos SV6 a situação é bem notória que os equipamentos estão operando somente no ramo indutivo o ramo capacitivo sequer foi habilitado isso impede que a gente avalie e avalie plenamente a funcionalidade desses equipamentos tendo até inclusive impacto sobre a questão de garantias porque até agora não foi possível se avaliar plenamente o ramo o equipamento com todos os ramos habilitados que é no caso da operação no regime capacitivo bem então o objetivo aqui é a gente avaliar os equipamentos não foram até então solicitados a operar e condições mínimas que são notórias e os fabricantes especificam é da ordem de 40 a 60% da capacidade operativa desses equipamentos a gente não conseguiu minimamente esse atendimento eu estou com a dificuldade de passar aqui o mouse e é importante observar que isso fugiu ao controle da concessionária uma vez que isso é uma operação sistêmica e a concessionária não tem gestão sobre essa questão operacional e o pleito é justamente a gente avaliar até que ponto a partir de que ponto a gente pode considerar realmente como esses equipamentos entraram em operação comercial uma vez que a gente tem da ordem de 4,5% a 5% de carregamento máximo desse sistema e isso não será possível antes da conclusão das obras no sistema do âmbito da distribuição tanto da Amazônia de Energia quanto da CEA o que está sendo previsto para o final do ano então as concessionárias vêm solicitar a extensão do período de carência tendo em vista o que está previsto na regulação que é a possibilidade das transmissoras de executarem os testes completos desses equipamentos bem como a garantia do o atendimento às garantias funcionais do equipamento pelos fabricantes é isso eu agradeço Oradoria Discussão aqui em relação ao pedido de alteração do período de carência dos equipamentos questão aqui essencialmente mais técnica do que jurídica o fundamento para a deliberação da diretoria está nos artigos 6º e 7º do decreto 2005 e a matéria regulada pela resolução 270 então o procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria trata-se de solicitação das transmissoras responsáveis pela interligação Tucuruí-Macapá-Manaus de alteração do início e do período de vigência da isenção dos descontos denominado período de carência da parcela variável por disponibilidade PVI e parcela variável por restrição operativa temporária PVRO sobre funções de transmissão tal carência prevista no artigo 17 da resolução normativa 270 de 2007 do qual nós transcrevemos a seguir nesse artigo 17 não serão considerados por efeito de desconto da PVI e da PVRO os desligamentos e as restrições operativas ocorridas no período de 6 meses a contar da data de entrada de operação comercial de uma nova função de transmissão portanto é importante caracterizar que a referência desse artigo 17 ele se limita tão somente a questão de prazo a questão de tempo e não a questão de carregamento das instalações em seus pedidos as transmissoras alegam em suma que em virtude da reduzida potência ativa verificada na interligação construída em torno de 10% da capacidade os equipamentos instalados não puderam ser testados para as potências nominais para os quais foram especificados e construídos para tanto as transmissoras complementaram suas manifestações apresentando considerações técnicas de fabricantes elencando as restrições impostas pelo baixo fluxo de potência do teste de bancos capacitores subestações reatores transformadores de corrente compensadores estáticos e linha de transmissão no entendimento de requerentes o problema ocorre principalmente devido ao atraso de obras no âmbito de distribuição necessária para a integração do sistema de Manaus do sistema interligado nacional o pleito das transmissoras é de que para todas as instalações o período de carência seja descasado do início de operação comercial a LXTE e a LMTE pleiteiam que o período de carência seja vinculado ao termo das obras sob responsabilidade da Amazonas Energia da CEA e das centrais elétricas do Pará já a MTE pleiteia que o período de carência seja vinculado a ocorrência de fluxo de potência maior que atual todas essas considerações não estão contempladas no normativo vigente sobre o pedido a concessão de um período de carência previsto no artigo 17 da resolução 270 decorre do reconhecimento das características do processo de manutenção de novos equipamentos que indica a maior frequência de manutenção no início de vida útil do equipamento quando são realizados ajustes e afinamentos visando a proporcionar a correção a correta operação que podem gerar a disponibilidade da função transmissão essa variação na frequência de falhas no início e fim de vida útil de equipamento é conhecida como a teoria da curva da banheira do estado na figura 2 então na curva da banheira o período inicial existe uma determinada possibilidade de índice de falhas depois você tem um período contínuo e de seguida na parte final volta a ter a probabilidade de ocorrência de falhas após o período inicial a curva mostra uma diminuição significativa do número de intervenções para eventos de manutenção atingindo certa estabilidade na frequência desses eventos com o envelhecimento do equipamento a curva começa a subir mostrando o fim da vida útil do equipamento isso com base nessas informações prestada pelo INSS a SRT verificou a data de entrada e operação das funções de transmissão vinculadas aos contratos de concessão de cada uma das transmissoras responsáveis tais são datas são apresentadas no detalhe da tabela 2, 3, 4 e 5 da nota técnica que eu já tive a oportunidade de mostrar anteriormente conforme informações prestadas pelo INSS os valores de intercâmbio do Curuí e Manaus entre julho de 2013 a janeiro de 2014 mostram valores de no máximo 206 MWh entre 7 e 13 de dezembro de 2013 que representam aproximadamente 14% da capacidade nominal da interligação que consta das características operativas básicas do edital o que confirma a informação do baixo fluxo de potência pelas transmissoras evidentemente quando o edital estabelece um determinado valor de potência ele faz isso para o final do horizonte quer dizer você não faz um planejamento e em seguida ele já entra com a carga máxima isso vai crescendo ao máximo e se a gente for imaginar que a gente vai testar na carga máxima consequentemente não precisaria de 6 meses precisaria de um pouco mais porque esse horizonte certamente seria na base na pior das hipóteses com carregamento máximo total entre 5 e 10 anos a resolução 454-2011 estabelece as fases de integração ao sistema interligado nacional de nova instalação e transmissão a norma prevê que o INS emitirá termo de liberação autorizando cada transmissora a partir da data especificada a operação em cada fase ou seja teste comercial provisório ou comercial definitivo conforme descrito na tabela 1 na tabela 1 nós temos a fase primeira fase a operação em teste e nessa fase em teste uma vez concluída é emitido o termo de liberação para teste na segunda etapa a operação comercial provisória uma vez tendo feita as atividades de operação comercial é feita a liberação do termo de liberação parcial TLP em seguida a operação comercial definitiva ela ocorre e aí sim o estágio em que se encontra que é com a emissão da TLD inicialmente a transmissora solicita o TLT mediante declaração de inexistência de pendências impeditivas próprias caso não exista pendência impeditiva de terceiro após avaliação da solicitação em concordância do NS o operador emite o TLT e a transmissora está autorizada a realizar os testes caso exista pendência impeditiva de terceiro a transmissora pode solicitar o TLP mediante declaração de conformidade onde deve explicitar a pendência deixando os testes para serem realizados tão logo for possível assim após avaliação e concordância do NS o operador pode emitir o TLP mesmo se a realização dos testes a transmissora começa a receber a receita ou seja a receita passa a ser recebida a partir da emissão do TLP após a conclusão da fase de operação em teste a transmissora pode solicitar o TLP desde que não haja pendências impeditivas próprias e mesmo que haja pendências impeditivas de terceiro ou o TLD na existência de qualquer tipo de pendência para a solicitação do NS do TLP ou do TLD é necessário que a transmissora preencha a declaração de conformidade com o estabelecido na autógrafa onde a transmissora informa se há pendências próprias impeditivas ou se há pendências impeditivas de terceiro portanto é importante destacar a diferença entre o período de teste com o período de carência o período de teste é quando o NS e a transmissora verificam o comportamento de instalação de transmissão e identificam eventuais pendências esse período não caracteriza operação comercial de forma que a transmissora não recebe receita durante esse período em vigor da TLT já no período de carência ao recebimento de receita o NS já emitiu o termo TLP mas a transmissora fica isenta de descontos por eventuais indisponibilidade por se considerar que o início de operação do sistema de transmissão a frequência de intervenção para a manutenção pode ser mais alta e aí no parágrafo terceiro do artigo sétimo da 454 ele diz que a transmissora fará juiz ao recebimento de 90% da parcela da RAP por função de transmissão liberada para a operação comercial provisória com pendências não impeditivas próprias a partir da data de liberação especificada no referido do TLP assim independentemente de terminada a interligação plena dos sistemas isolados ao sistema interligado nacional isso devido às obras não acabadas da atribuidora ou do fluxo de potência na interligação ainda ser reduzido as funções de transmissão das três transmissoras fizeram o juiz ao recebimento da parcela de receita anual permitida desde as datas reconhecidas pelo INES no respectivo TLP pondera a SRT que os contratos de concessão para prestação de serviço público de transmissão estabelece o recebimento de receita em contrapartida da disponibilização das instalações independentemente do fluxo de potências nela e se o tal regulamento em vigor dessa forma a partir da obtenção da TLP ou do TLD a concessionária tem direito a receber a receita e consequentemente deve submeter a regulamentação atinente à qualidade do serviço ficando sujeita aos descontos associados a atratos disponibilidade ou restrições operativas nessas condições entende a SRT que tendo ocorrido fluxo de potência mesmo que não atingir a capacidade nominal da interligação é adequada a aplicação do período de carência de seis meses contados a partir da entrada de operação de cada função de transmissão conforme estabelece a 270 por estarem sendo remuneradas pelas interstalações entende a superintendência que a qualidade do serviço deve ser averiguada conforme disposições a referir da resolução e os contratos de concessão que não trazem qualquer previsão de extensão ou modificação do período de carência a exceção admitida pela SRT se dá para o caso de equipamentos analisados tendo ficado em vazio aí sim por pendência de terceiro as quais poderão ter carência postegada até a data em que houver a efetiva conexão esse é o caso de alguns equipamentos da MTE que recebeu os primeiros TLP em março de 2013 e na época emissão da TLP ocorreu pendência de impeditiva de terceiro as instalações da MTE não poderia ser analisada até o termo das obras da LMTE LXTE e Amazônia distribuidora necessária para disponibilização de tensão a analisação só ocorreu em junho de 2013 dessa forma a SRT concorda que enquanto a linha da MTE estava em aberto sem um fornecimento de tensão em uma de suas extremidades não seria possível prestar qualquer serviço de transmissão tampouco a ferir qualidade de serviço prestado somente a partir de junho de 2013 a MTE pôde realizar testes os quais foram concluídos em julho de 2013 por isso entenda a SRT que a operação comercial das instalações somente se iniciou efetivamente em julho de 2013 data que deve ser considerada paridista do período de carência das funções e transmissões da MTE essa alteração com deslocamento do período de carência não consta no pedido da MTE que pede sempre a ampliação do período para o prazo indeterminado também é exceção o caso de alguns equipamentos da LXTE e LMTE indicado na tabela 7 da nota técnica 144 que ficaram ou estão a vazio em decorrência do atraso da obra de terceiro a referida da tabela indica que as 8 funções de transmissão da LMTE estão operando em vazio devido a pendência na conclusão de obra de conexão da distribuição de responsabilidade da SER o que impossibilita a passagem de qualquer fluxo de energia nas instalações direcionadas ao Amapá também consta na referida tabela as funções de transmissão dos funções de transmissão da LXTE que tiveram que aguardar a finalização de obras até janeiro de 2014 que podem ser utilizadas efetivamente quanto ao baixo fluxo de potência em que pese as alegações das transmissoras concordo com o encaminhamento proposto pela SRT dado que ainda existe previsão normativa contratual ou mesmo estudos oficiais consolidados que determinem qual o fluxo mínimo de potência necessário para que eventuais problemas típicos da etapa inicial de curva da banheira sejam evidenciados embora tenha informado que o fluxo de potência verificado não seria suficiente as transmissoras de forma geral não indicam qual o fluxo necessário seria para cada um dos equipamentos reforça-se que a conclusão das obras do sistema de distribuição não é a garantia do aumento imediato do fluxo de potência dado que a operação do sistema realizada pelo ONS leva em consideração os fatores como por exemplo a presença de geradores em Manaus cujo combustível já foi pago além disso destaca-se que não é incomum a operação de linhas de transmissão com fluxo de potência reduzido especialmente na fase inicial de operação dado que as declarações são projetadas e construídas para atender tão somente a demanda atual mas também o crescimento da demanda futura sem prejuízo a SRT destaca que a resolução 270 está em revisão tendo sido aberta a audiência pública 027-2014 cujo período de contribuição ocorreu entre junho e setembro de 2014 com sessão presencial ocorrida em 5 de setembro de 2014 as contribuições recebidas estão em fase de análise e já se encontram publicadas na página da NEO na internet a proposta que foi submetida a EP não altera significativamente o tratamento do período de carência entretanto o tratamento pode vir a ser modificado dependendo do resultado da referida audiência diante dos postos do que consta no processo 48.500 003353 2014 dígito 61 voto por deferir parcialmente os pedidos das linhas de Xingu transmissora de energia SA LXTE linhas de Macapá transmissora de energia SA LMTE e Manaus transmissoras de energia MTE de alteração do período de isenção de desconto da parcela variável por disponibilidade PVI e da parcela variável por restrição operativa temporária PVRO referente às instalações com implantação prevista nos contratos com a sessão número 008 barra 2008 009 barra 2008 0010 no sentido de estabelecer que o referido período de isenção deve ser de seis meses a partir da data de início de operação comercial conforme previsto no artigo 17 da resolução normativa 270 2007 definir que no caso das instalações da LXTE LXME e MTE que receberam o termo de limeração TLP quando ainda estavam em vazio devido a pendência impeditiva terceiro o início do período de isenção de seis meses será contabilizado somente a partir da tomada de carga é o voto e em discussão só uma dúvida aqui é eu não sei se estou várias vezes aqui é a tabela ela não está aqui né é a tabela está na nota técnica né está na nota técnica é só uma questão eu concordo com o encaminhamento acho que foi muito bem exposto também da sustentação oral o que está sendo discutido aqui é algo técnico ou seja a curva da banheira ela expressa algo que acontece com a realidade dos empreendimentos quando iniciam a operação então de fato entendo que a decisão ele reflete um pouco isso que os seis meses eles irão ser contados de fato quando ocorrer ocorrer a carga né nesses empreendimentos agora só com o intuito de tentar dirimir possíveis questões futuras é no item 2 do dispositivo a gente define que no caso das instalações que estamos tratando que receberam o termo de liberação parcial quando ainda estavam a vazio devido a pendências impeditivas de terceiro início do período de isenção de seis meses será contabilizado somente a partir da tomada de carga correto? e o que é que vai definir essa tomada de carga? essa era a segunda não, não o problema é o seguinte você tem algum documento do ANS era bom a gente especificar para não ter depois nós vamos enfrentar uma discussão aqui quando que ocorreu a tomada de carga? não porque o que acontece é o seguinte quando o sistema está em vazio consequentemente você não tem como aferir se realmente houve um carregamento mas no primeiro momento que a primeira instalação da distribuidora e aí tiver efetivamente carga no sistema a partir dessa data é que se conta os seis meses entendeu? o problema é porque não são todos equipamentos são alguns equipamentos aqui que nós estamos alterando a curva da banheira deles o que acontece é o seguinte por função de transmissão no caso função de transmissão se a gente restringir a função de transmissão o raciocínio fica mais tranquilo então na função de transmissão todos aqueles equipamentos que tiver associado aquela função de transmissão no momento que ele entra em operação está em vazio no primeiro momento mas na hora que ele passa a ter carga a partir do dia que ele passa a ter carga seis meses é contado para efeito de considerar qualquer carga qualquer carga exatamente porque a resolução não estabelece qualquer carga até porque você veja o seguinte eles fazem uma colocação no sentido de que o edital estabelece um valor de 2.400 megóton evidentemente que esse 2.400 é no horizonte final você não começa você não faz um planejamento e a partir daí no dia seguinte você está com aquela carga toda até porque no dia que você fizesse isso com uma semana depois o sistema já estava em sobrecarga e precisaria fazer um novo sistema então você quando projeta um sistema você projeta um sistema num determinado estudo que no horizonte ele vai entrar em operação e ele vai ficar em operação até um determinado período certamente 5 ou 10 anos dependendo do problema e tem equipamentos que nunca vão atingir a primeira carga nós já tivemos várias linhas que ficaram muito mais tempo do que isso invasivo hoje o que existe de ato ONS é um TLP um termo de liberação parcial não já tem um definitivo já tem um definitivo emitido já então queria ver se é que a área técnica tem alguma manifestação a fazer vai existir nesse processo algum documento alguma manifestação de ONS onde a gente possa aferir que será dada plena carga a essas instalações na plena carga plena carga não então qualquer carga quando a instalação está em vazio por exemplo o transformador que está disponível mas não tomou carga porque a distribuidora ainda não fez as obras delas assim que a distribuidora fizer a obra e tomar carga o ONS dá esse termo ele tem ele é que faz essa aferição e essa liberação desse documento então terá uma manifestação do ONS para a distribuidora tem para a transmissora para a transmissora para a transmissora porque tem uma pendência impeditiva de terceiro ou seja então o ONS vai usar um documento oficial dizendo que não existe mais a pendência impeditiva então seria o caso fazer uma reflexão de atrelar esse momento de início de contato de seis meses a esse documento do ONS claro poderia ser não sei eu estou questionando exatamente a partir do momento que o ONS emite o documento passa a contar a partir das seis meses para essa função de transmissão para essa que está em vazio para ter um dado oficial em contexto que diz o marco zero é esse já ocorreu já ocorreu então já acabou a pendência impedida o TLD já foi emitido porque estava disponível o problema é que não houve os equipamentos operaram em vazio basicamente os transformadores operaram em vazio mas já estão com o TLD porque estão disponíveis não, nós estamos falando outra coisa mas aqueles que estão operando em vazio nós estamos considerando que esse preso de seis meses não pode ser contado só será contado a partir do momento que entrar em operação e entrar em carga sim, mas isso já é a tratativa do CPST a interpretação do ONS em relação a outros transformadores que ficaram em vazio não tomaram carga entrar em operação comercial por atraso na realização de obras de fronteira uma outra questão de ordem que eu queria colocar é a portaria 258 do Ministério de Minas e Energia eu não vi a abordagem dela no voto do senhor é porque embora ele está em operação mas ele não tomou carga ainda claro o marco que vai para postergação ou seja para iniciar a contagem da carência vai ser a partir da tomada de carga embora ele já esteja em operação mas então essa data não está ainda disparada é isso que eu lhe pergunto Alberto o empreendimento está em operação porque não tem nenhuma pendência da transmissora entretanto as obras para recepcionar ainda não estão concluídas é isso que eu dependi da sua primeira resposta haverá um documento do INS colocando que não há mais pendência impeditiva e eu estou entendendo que só questionando-lhe se a lógica é isso mesmo esse documento será exarado quando de fato as instalações que irão recepcionar esta linha elas tiverem a pleno vapor não quando já emitir o TLD não vai ter outro documento não nós devemos solicitar que tenha é perfeito então a gente pode atestar que a fiscalização seria uma atribuição da fiscalização ateste qual é o momento em que houve plena carga houve carga o INS ele faz a gente solicita que ele faça essa informação é melhor agora é o seguinte a portaria do ministério é para outra função exatamente se a gente tratar aquela função ao pé da letra nós não deveríamos estar pagando rápido para a transmissora também porque não está na verdade é outro assunto e vai ser deliberado hoje mas não se aplica eu acho que são coisas diferentes não se aplica quando ele fala sistema não é sistema de transmissão o sistema de transmissão de interligação não vai ficar sujeito a regras de sistema isolado é o sistema isolado que seria interligado até ele estar plenamente interligado ele permanece com regras de isolado que regras são essas a própria lei já estabelece regras de transição a gente vai ver isso ainda hoje mas não tem nada a ver com a linha de transmissão é importante a gente voltar ao artigo 17 que ele leva em consideração somente a questão de prazo prazo e com carga e não descarga e na sustentação oral nós vimos duas coisas aqui primeiro o agente ele deixa em aberto qual seria o prazo quer dizer é como se não houvesse prazo quando fosse carga depois ele sugere aqui ele induz uma informação do fabricante e que onde ele diz entre 40 e 60% é que você teria condições plenas de fazer uma avaliação do desempenho do equipamento esse 40 e 60% tem que horizonte como é que está o crescimento de carga desse sistema então significa dizer que a gente ficou com uma letra morta quando a gente diz no artigo 17 que a partir da entrada de uma operação com carga independente do valor da carga se diz 6 meses e na sugestão que está aqui primeiro não tem prazo e segundo faz uma associação de um carregamento onde esse carregamento estaria associado ao crescimento de carga no determinado horizonte que aí se eu tenho uma variável que a gente não controla portanto por isso é que nós ficamos restritos ao que está hoje vigente que seria a 270 e entendendo também que naqueles casos em que o sistema a função transmissão está invasivo consequentemente não seria coberto por essa condição e no momento que ela entrar em operação e entrar em carga seria contado a data a partir daí ok licença só aponto um ponto com relação ao carregamento é só informar que os compensadores estáticos eles até hoje não foram operados no modo capacitivo de forma que essa entrada de operação capacitiva é fundamental para se avaliar os ramos no modo do TS6 no modo capacitivo e a estimativa é que essa entrada de operação ocorre a partir de 40% do carregamento do sistema do carregamento nominal do sistema de forma que esses equipamentos os compensadores estáticos são os grandes sofredores desse processo por operarem exclusivamente no modo indutivo compensando o sistema está fracamente e da ordem de 5% apenas de carregamento nominal ok em votação com o relator também voto com o relator só já aceitou esse destaque de a carga vai ser aferida pelo NS pelo NS então vamos aferir a carga pelo NS o NS ok volto com o relator portanto eu proclamo a decisão da diretoria de manter a proposta do dispositivo conforme foi lido pelo relator incluindo André essa observação em relação a comunicação do NS próximo item e aí Obrigado.